Nós é bom mas não é bombom, é papai mas não é noel É romântico, safado, carinhoso e até fiel É o que você quiser, só não pode abusar Que pra ser minha mulher, tu tem que se preparar Nós faz rir mas não é palhaço, nós brincar mas não é criança Nós dá nó mas não dá laço, nós não toca mas tu dança E nesse jogo da vida não jogamos pra perder Antes mesmo da partida é plano A e plano B Então vem mais baixa bola, vem chegando na humildade Ou se não tu se enrola e pode chorar mais tarde Professor da malandragem, professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem, professor da malandragem Ronaldinho, safadão e com o Denis é sem massagem Professor da malandragem, professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem, professor da malandragem Ronaldinho, safadão e com o Denis é sem massagem Mas é bom, mas não é bombom, é papai, mas não é noel É romântico, safado, carinhoso, até fiel É o que você quiser, só não pode abusar Que pra ser minha mulher, tu tem que se preparar Nós faz rir, mas não é palhaço Nós brincar, mas não é criança Nós dá nó, mas não dá laço Nós não toca, mas tu dança E nesse jogo da vida não jogamos pra perder Antes mesmo da partida é plano A e plano B Então vem mais baixa bola, vem chegando na humildade Ou se não, tu se enrola Quem pode chorar mais tarde Professor da malandragem, professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem, professor da malandragem Ronaldinho, safadão e com o Denis é sem massagem Professor da malandragem, professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem, professor da malandragem Ronaldinho safadão e com Denis é sem massagem Professor da malandragem, professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem, professor da malandragem Ronaldinho safadão e com Denis é sem massagem Nós é bom mas não é bombom, é papai mas não é noel É romântico, safado, carinhoso e até fiel É o que você quiser, só não pode abusar Que pra ser minha mulher, tu tem que se preparar Nós faz rir mas não é palhaço, nós brincar mas não é criança Nós dá nó mas não dá laço, nós não toca mas tu dança E nesse jogo da vida não jogamos pra perder Antes mesmo da partida é plano A e plano B Então vem mais baixa bola, vem chegando na humildade Ou senão tu se enrola e pode chorar mais tarde Professor da malandragem, professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem, professor da malandragem Ronaldinho safadão e com Denis é sem massagem Professor da malandragem, professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem, professor da malandragem Ronaldinho safadão e com Denis é sem massagem Mas é bom, mas não é bombom, é papai, mas não é noel É romântico, safado, carinhoso, até fiel É o que você quiser, só não pode abusar Que pra ser minha mulher tu tem que se preparar Nós faz rir, mas não é palhaço Nós brincar, mas não é criança Nós dá nó, mas não dá laço Nós não toca, mas tu dança E nesse jogo da vida não jogamos pra perder Antes mesmo da partida é plano A e plano B Então vem mais baixa bola, vem chegando na humildade Ou senão tu se enrola E pode chorar mais tarde, professor da malandragem, professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem, professor da malandragem Ronaldinho safadão e com Denis é sem massagem Professor da malandragem, professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem, professor da malandragem Ronaldinho safadão e com Denis é sem massagem Aqui é sem massagem, velho Também com trio desse Artura, só pucadão Professor da malandragem Professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem Professor da malandragem Ronaldinho, safado e condenes É sem massagem Professor da malandragem